Voltando aqui, quem viu o livro, né? Quem leu o livro Prisioneiros da Mente, viu ali, né? As pessoas quando são levadas a uma pressão, o que nós somos capazes de fazer, né? Não vou dar spoiler, porque quem não leu e ainda for ler, né? Tem que ler. O Márcio leu o livro, ele chegou no final e falou assim, é um livro digno de um filme. É muito bom, gente, esse livro. Gostei muito. E é um livro para reflexão, né? O livro que a gente está lendo agora, A Voz na Cabeça, ele já tem dicas práticas de como fazer. Já é um livro mais prático. O livro Prisioneiros da Mente é um livro para auto-reflexão, né? Para saber das nossas atitudes. E aí, quando fomos espremidas, o que que sai? Pedro, quando foi espremido, apertado ali, ele negou Jesus. Mesmo depois de ter experimentado tantos milagres. Então, vamos ler de novo, né? Porque, olha para você ver, né? Vamos lá, mais uma vez, vamos ler. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, se aproximando dele, uma criada lhe disse, Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. E saindo, né? Para o alpendre, foi ele visto por outra criada. Como eu falei, né? Nas outras evangélias, eu falo por outras pessoas. Não especifico, né? Que foi outra criada. O qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez o conjuramento. Não conheço. Tá, homem? Gente, imagina, ele estava sendo pressionado. Tá. Gente, ele não sabia. Jesus sabia o que estava acontecendo. Né? Jesus sabia que ali estava se cumprindo. Né? A promessa estava ali se cumprindo o que precisava, o chamado dele, né? Estava ali sendo, ele seria crucificado para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Então, Jesus sabia, né? Que ele estava ali para cumprir uma ordem do pai. Mas Pedro não sabia. Por mais que ele ouvia falar, Gisele, por mais que... É diferente, né? É diferente. E ali, na hora, ele se sentiu o quê? Pressionado. Por medo. Pode ser. Né? Por medo. E saindo ele para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse que ali, aos que ali estavam, este também estava com Jesus Nazareno. Ele negou outra vez o conjuramento. Não conheço tão homem. E logo depois, aproximando assim, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe disseram, e antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Saindo ali, chorou amargamente. Pensa. Ele se sentiu fracassado. Isso eu, tá, gente? A Bíblia não relata isso, tá? Eu pensando, imaginando aqui. Imagino Pedro se sentindo um fracassado, né? Não sei se nessa luz fica escura. Hoje eu consigo acessar elas. Se sentindo um fracassado. Se sentindo, né, ali, o pior dos piores. Que pensa, né? Jesus havia predito que ele ia negar, mas no coração dele não era o que ele queria. Ele não falou assim, nossa, Gisele, eu vou ali negar Jesus três vezes, né? Porque ele merece que eu negue ele. Não foi algo que ele programou pra fazer. Mas Jesus já tinha predito, né? Falou, olha, você vai me negar. Você vai me negar. Mas também fazia parte do processo, o quê? De amadurecimento de Pedro. Amém? Pra que Pedro se tornasse quem ele se tornou. Né? Às vezes a gente não compreende os caminhos, né? Como aquele louvor não compreendo os teus caminhos. Muita gente não compreende. Mas a gente sabe que vai valer a pena, né? Como valeu a pena? Não valeu? Pedro negou. Mas o cara se tornou também a pedra, né? Mais fortalecido. Né? Mais firme. E aí ele, quando ele fala, né? De meninas, Gisele, Eliseni, meninas. Quando ele tá ali nas cartas, né? Nas epístolas de Pedro. Quando ele fala, olha, quando as lutas, né? Olha, se sentir feliz por sofrer como Jesus sofreu. Porque com ele você padece, mas com ele também você vai, o quê? Viver na glória. Ou seja, porque ele sabia quem Jesus era, né? Ele não tá falando, não é falácia, né? Quando Pedro, ele fala ali, a gente tá falando de um homem que viveu uma transformação grandiosa. Né? Ele negou Jesus, sim. Mas Jesus, nós vamos falar sobre isso, talvez não hoje, né? Mas nós vamos falar sobre o momento da cura. Ele precisou ser levado na dor dele, pra ele ser curado. É doloroso. Mas muitas vezes, aquela ferida ainda profunda, que você ainda não, que ela ainda não cicatrizou, é preciso você ir lá fazer a sepsia dessa ferida, pra que você possa viver um novo tempo. Pra que ela possa cicatrizar. E é doloroso, gente. Porque tem feridas, Gisele, meninas, Osuleida, Vanusa, Sheila, tem feridas que necrosa, né? Se tornam feridas necrosadas, e precisa o quê? Fazer a sepsia. E a ferida, quando tá necrosada, muitas vezes não dá anestesia, não pega anestesia, não. Quando tá inflamado, não pega anestesia, não. Quem já precisou ir ao médico, e o médico, ih, tá inflamado. Né? Quem já precisou fazer algum procedimento no dente, e aí, quando tá inflamado, a dentista te dá o anti-inflamatório primeiro, pra você tomar. Quem já fez algum procedimento? Eu já. Te dá o anti-inflamatório primeiro, pra desinflamar, pra depois fazer o tratamento. Alguém já passou por isso? Por quê? A anestesia não ia pegar, você vai sentir a dor todinha. Tem hora que não dá, mas você vai ter que ir com a dor mesmo. Né? Devo tá inflamada? Não entendi a colocação, Vanusa. Será que é por causa da dor, que você falou que tá sentindo o pescoço? Não entendi a sua colocação, devo tá inflamada. Né? Quiser falar? Quer falar, Van? Devo tá inflamada, porque a gente sempre cai no meu, mãe, a rua. Não. A gente tá, normalmente, pra os seus olhos, é sempre o mesmo erro. Se você reparar, Pedro negou três vezes Jesus, mas foi em ocasiões diferentes. Ele fez a mesma coisa, mas em ocasiões diferentes, entende? Né? E estamos no processo. O que a gente precisa, meninas, é não olhar pra trás, porque o nosso passado não nos define, e é todos os dias. Né? É buscar, sermos refinados, porque esse é o único caminho. Amém? Então, a gente vê que Pedro negou três vezes, né? Recapitulando. Né? É... Mateus, né? Mateus, né? Mateus 26, a gente viu lá do Mateus 26, ao 69, 75, é o que a gente tá lendo, né? E Jesus, né? Conforme predito por Jesus, Pedro negou conhecer Jesus três vezes durante o tempo do julgamento de interrogatório de Jesus, né? Pelas autoridades. E as negações de Pedro aconteceu em diferentes contextos, né? Primeira, foi que Pedro negou conhecer Jesus quando foi questionado pela serva, no portão do sumo sacerdote. Né? Pedro, ele respondeu com uma negação enfática, né? Afirmando que não sabia quem estava, do que que eles estavam falando. Mas ele sabia, mas ele tava ali sendo o quê? E pressionado, né? E nessa hora, né? E aí, pouco depois, Pedro negou novamente Jesus quando foi confrontado por outras pessoas presentes ali. Ele negou conhecer com juramento, enfatizando que ainda, né? Ainda mais a negação dele. E a terceira ocasião, Pedro foi novamente conhecido como discípulo de Jesus e ele negou veementemente, né? Pela terceira vez. Né? E aí, após a terceira vez, o galo cantou. E Pedro lembrou, né? Das palavras de Jesus e chorou amargamente. Gente, eu fico pensando esse choro dele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino a dor que ele sentiu naquele momento. Vocês conseguem pensar? Eu consigo. Claro que a gente, né? Mas eu consigo pensar. Meu Deus. Como que foi quando ele ouviu o galo cantando, né? Como diz a Juscelia. Será que é galo cocoricó, hein? A Juscelia não perdeu a oportunidade, Alana. Será que é o galo cocoricó? Por que você está falando que é isso, Juscelia? Talvez tem gente aqui que nem está entendendo. Vou deixar você explicar. Por que que não foi o galo compariado? Esplica aí, Elisemir, essas mulheradas. Não passa o bastão, não. Eu trouxe a explicar. Não é, não é? Agora lascou, meu Deus. Vai falando aí, o quê? Porque existe uma explicação, né? Né, né, Juscelia? De você. Não é um galo cocoricó, dizem que era o... Como é que é? Como se fosse uma trombeta, né? Como se fosse uma... Era uma trombeta lá. Não era o galo cocoricó. Mas deve que era de madrugada. Será que era de madrugada, Elisemir? Eu acho que não. Eu já vi tu falando isso já. Estou lembrando, galera. Estou lembrando. Foi uma trombeta que trouxe. Não é o galo cocoricó. Talvez existem estudos, né? Comentários que falam que naquela época ele nem podia, né? Ter criação de galo, né? E ali se tem uma explicação que era um sinal. Era como se fosse um sinal, né? E ali aconteceu todo esse episódio. Mas, meninas, é tremendo, né? Porque eu queria dizer que mesmo vivendo experiências com Jesus, caminhando com Jesus, sendo mais próximo, mais chegado ali, né? Sendo um daqueles que caminhavam ali mais próximo de Jesus. Porque Jesus tinha vários discípulos, né? Não era só os doze. Os doze eram os que caminhavam junto. Mas tinha Jesus, ao decorrer do ministério de Jesus, vários discípulos. Lucas fala que ali, pelo menos, 70 a gente vê, né? Que Jesus tinha mandado os 70 e de dois em dois pregar, né? Então a gente vê que tinha mais do que os doze. Mas os doze eram os que foram o quê? Os que caminhavam ali próximo com Jesus. Mas tinha aqueles, além dos doze próximos, ainda tinha o quê? Os mais próximos ainda, né? E ali, mesmo sendo Pedro um desses, o que aconteceu? Ele falhou. Ele falhou. E após essa terceira negação, Pedro, ele percebeu. Eu fico imaginando, sabe? Pronto, ele coloca a mão na cabeça, o que eu fiz? E mais ali, se cumpriu a predição de Jesus, né? E aí a gente vê que ele foi tomado por um remorso, por uma tristeza, que a Bíblia fala que, então, Pedro se lembrou das palavras, versículo 75, né? E Jesus lhe disseram, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Saindo dali, chorou o quê? Amargamente. Amém? Então ele foi tomado por um remorso, assim, por uma tristeza, e ele chorou o quê? Amargamente, pela sua negação, né? Pelo fracasso de permanecer fiel ali a Jesus, naquele momento mais necessitado, né? Naquele momento ali onde que Jesus tinha mais necessidade. Então, meninas, a negação de Pedro, como eu falei, destaca a fraqueza humana. E a nossa capacidade, né? E a capacidade de até mesmo os seguidores mais próximos de Jesus falharem sob pressão. Amém? Quando você está sob pressão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você está sob pressão, você toma... Falei do livro, né? Prisioneiro da Mente. Se você não leu, gente, ouça os áudios. Ele é um livro que dá para você ouvir os áudios, se você diminuir, desacelerar, né? Porque ele está acelerado. Você tem que desacelerar um pouquinho para você conseguir entender. Eu não consegui, não. Eu ouvi ele direito, não. Ele me chorou bastante. Não? Não. A Gisele botou para mim, ele me chorou assim. Não consegui, né? O último áudio dá uma repetida nos pedacinhos lá, mas é só o último. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo aquele outro. Você mandou no... Você mandou no... Onde eu passei o dia passando roupa e escutando ele. Ela está todinha, ó. A voz na cabine. desiste, mas eu estou estudando ele já. Desiste não, gente. Bora lá. Mas depois dá uma olhadinha, Eliseli, porque ele dá para ouvir. Só diminui um pouquinho ali na configuração. Ela não consegue diminuir, eu tentei ensinar ela, mas ela não conseguiu. Entendi. Mesmo mostrando aquela rodinha ali para ela, eu printei um dia para mostrar para a menina. Eu faço vídeo, quando me perguntam, eu faço vídeo ensinando, mostro tudo. Então, vou colocando. A gente já vai fazer o vídeo. Eu vou lá na casa dela. Você vai lá assinar ela. Mas, assim, é um livro que vale a pena ler, ou ouvir o áudio, porque ele coloca a gente para refletir mesmo, né? Eu falo assim, olha, a uva quando é preçada, o que sai dela? Suco, né? Laranja, sai o suco de laranja. Azeitona, azeite. E nós? E você? E eu? E você? E a gente quando é pressionada, é prensada, né? Pedro, quando foi prensada ali, ele negou Jesus. Então, assim, para mostrar que nós... A Vanusa, eu amei esse livro, ela também gostei, viu? Gente, eu falo, é digno de um filme, é digno de um filme. Tinha que ter, vou falar, manda uma mensagem para o meu amigo Augusto, tinha que ter o dois, gente, porque fala sério, né? Você acha que o livro acaba e ainda tem o ápice ali, tem um negócio, um finalzinho do livro, não vou apontar, olha que eu sou exponenta, hein? Mas não posso contar. Não vai contar, Bruna? Não vai contar? Não posso contar. Finalzinho do livro, é isso? Não, eu estava aqui, o massa assim, e aí a Alicia, né? A Alicia leu, gente, eu vou contar para você, a Alicia é mais exponenta que eu. A Alicia quase contou para o pai dela e ela contou, mas ela confundiu ele, ele achou que ia ser uma coisa, eu falei, não, você tem que ler. A Alicia até te deu spoiler, mas você não entendeu o spoiler dela, não. Que bom. Aí vai lá ler, que aí você vai entender. Aí ele leu, finalzinho. Aí ela ficou toda feliz, mãe, meu pai terminou de ler o livro. Agora eu posso contar. É porque, gente, é interessante, né? Eu chorei, gente. Eu, no finalzinho daquele livro, gerei. Principalmente quando a Brenda ali estava passando por uma pressão, eu falei, meu Deus. Como é que seria, né? A gente passar por pressões, e a gente não passa nem por pressões daquele jeito. O Caleb me surpreendeu, hein? Nossa. Nossa, o Caleb me surpreendeu também. Nossa. Ele é o que mais me surpreendeu. Essa parte eu posso contar, né? Espolenta, quando ele fala ali, né? Que ele não é o ápice do livro, posso contar. Ele fala que chamou o doutor, né? O psiquiatra, para ficar com ele no meio do processo ali. Eu falei, uau. Ele foi lá me explicar. Chamei ele para ficar comigo, para ele poder me explicar. E aí você vê, né? A gente tem duas escolhas. Uma vez eu fiz uma pergunta para Deus. Fiz mesmo essa pergunta. Falei, Deus, por que muitas pessoas, quando elas estão passando por muita dor, muitas pessoas se apegam mais à palavra, né? Muitas pessoas se apegam mais a Cristo, né? Se derrama na presença e vivem a sua maior, né? Uma das maiores, ou a sua maior experiência com Cristo, né? E outras, o que acontece? Revolta. Outras vão para a droga, outras vão para a bebedeira, para a prostituição, se revoltam contra Deus e fazem loucuras, né? E eu perguntei para Deus. Falei assim, Deus, né? Falei, Espere, Santo, me faça entender. Por que que tem isso? Tem pessoas que se desviam e tem pessoas que se aproximam mais. E aí é segundo o coração, né? Onde que está a inclinação? Foi o que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Foi que é a inclinação do seu coração. Então, quando nós somos espremidas, ali vai trazer o quê? A nossa real essência. Amém? Então, quando as circunstâncias vêm, elas não vêm para nos matar. As circunstâncias, as adversidades, não vêm para... para... sabe? Para nos matar. Ela vem o quê? Para revelar quem... Aonde estão os meus coração? Amém? Quando nós somos pensadas... Porque quando mostra o remorso de Pedro, mostra o quê? que ele... Ops! Sabe? Como diz o Arthur? Ops! O que eu fiz? A gente vê ali que ele chorou amargamente. Na mesma hora, quando ele viu, né, Gisele, meninas, a gravidade do ocorrido, mas tem pessoas que já... Neguei Jesus, né? As partes. Mas não foi o que aconteceu. Pedro chorou o quê? Amargamente. Então, ele viveu ali um remorso e depois ele viveu um arrependimento genuíno. Amém? E aí teve mudança de comportamento. Porque o remorso... A gente já estudou sobre isso, quem lembra? Remorso não gera mudança de comportamento. Arrependimento, sim. Amém? Ok. Então, ele foi tomado por um remorso de uma tristeza muito grande, né? Ele chorou ali amargamente por ter fracassado. Né? Ou seja, mostrando pra gente que nós vamos falhar. Né? Só que a gente vai ver, né? Mas vamos lá, hein, João 21, pra gente finalizar. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. João capítulo 21. Né? A negação de Pedro destaca a fraqueza humana e a capacidade, né? De até mesmo aqueles mais próximos de Jesus falhar sobre a pressão. Só que a história de Pedro ele não termina aqui. Aqui é apenas uma vírgula. Né? A história dele também é uma narrativa de redenção, é uma narrativa de perdão, porque ele foi restaurado e foi comissionado por Jesus o que pecou, o que falhou. o que negou. Foi comissionado por Jesus após a ressurreição pra o quê? Cumprir o chamado. Vamos lá, hein, João, pra gente finalizar? João capítulo 21. Eu vou ler aqui pra nós. João capítulo 21, versículo 15. Abriu aí? Vocês querem com emoção ou sem emoção? Sim, é tremenda a palavra de Deus, né? Como fala o nosso coração? Versículo 15. Vão lá comigo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar, versículo 16, pela segunda vez. O que é que ele tá fazendo aqui, gente? Ele perguntou uma vez, e ele tornou a perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei minhas ovelhas. E pela terceira vez, versículo 17, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque, por ele ter lhe dito, pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18, em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Amém? Amém. A experiência de Pedro, meninas, serve para nós como um lembrete poderoso, sabe, da necessidade de vigilância espiritual. Amém? De vivermos na dependência total de Deus. E arrepender, né? Viver um arrependimento sincero diante das falhas. Você vai falhar. Mas a questão é onde você fica quando você falha. Amém? Se você fica no remorso ou se você se arrepende e recalcula sua rota e segue sua vida. Amém? Amém. Não, não estou no meu passado porque eu não estou lá. Eu estou aqui agora. As minhas falhas do meu passado não me definem. Amém? Os meus erros não me definem. Todos os dias eu posso fazer diferente e viver a diferença. É o que eu tenho buscado aqui. É o que você tem buscado. Amém? Não, deixa de falar com a dor que o mentiroso te aprisione nas mentiras dele. Amém? Da mesma forma que Pedro ele foi transformado onde a dor de Pedro se tornou o quê? Em músculos emocionais e espirituais para que ele pudesse cumprir o propósito dele lá na frente. Amém? Assim também é na nossa vida. Você vai falhar. Eu queria eu te dizer que eu não vou falhar que você não vai falhar, mas nós vamos. E na hora que a gente não menos imagina. Amém? Mas Deus está de braços abertos para nós. Amém? Ele não é acusador. Deus não tem um caderninho onde ele anota suas falhas. Deus tem um livro da vida. Guarda isso no seu coração. Onde o seu nome está escrito. Um livro da vida. Amém? Onde ele vai te dizer, Gisele, serva boa e fiel. Venha. Vamos viver. Onde ele vai dizer, Gisele, serva boa e fiel. Amém? Amém, Em nome de Jesus. é o que nós queremos. É o que nós queremos. É o que nós queremos, né? É o que nós queremos. Ele não vai dizer, ele é a parte de mim, eu não te conheço. Amém? Amém. Então, a experiência de Pedro, ela serve como um lembrete poderoso da nossa necessidade de vigilância. Amém? Espiritual. Amém. Dependência de Deus e arrependimento sincero e arrependimento sincero diante das nossas falhas. Então, a negação de Pedro é um episódio muito comovente, meninas, e impactante. Destaca a luta entre a fé e a fraqueza humana. Mas também ressalto que é a graça e a misericórdia de Jesus em restaurar e usar até mesmo aqueles que falham. Amém? Amém. Usar até mesmo aqueles que falham. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Né? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Acho que não. Não tem. Deus é bom. É bom precisar sobre a vida de Pedro. Quem está gostando? Eu estou amando. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Vamos orar então, meninas. Quer falar alguma coisa? Meninas, Elisenir, Zuleida, Bandoza. Glória a Deus. Amém. Adriana, Helena, Karina, Iucélia, Júbia Abreu, Júbia, Patrícia, Sanay, Karina, Rose. Amém? Só agradecer. Agradecer a Deus por tudo. Amém. Pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, né, Elisleida? É verdade. Pela nossa vida, né? Amém. Glória a Deus. E nada melhor que um dia após o outro. Nada melhor. Ontem eu estava pensando com a minha fono, né? Ela estava assim, nossa, Fran, como que sua voz está limpa? Como que sua voz está boa? Eu falei assim, Glória a Deus. E é você, né? É verdade. Diferente. Para cuidar dessa voz, né? E aí ela me perguntou, como é que está a sua alimentação? A alimentação está aí, regulada, toda cuidada, zelada, né? Para não prejudicar a minha voz. E é isso, né? Fazemos o que precisa ser feito. Amém. O nome de Jesus. Um dia após o outro. Deus está conduzindo a nossa história. Amém. Amém. E a gente só precisa fazer a nossa parte, né, gente? Buscar. Gente, viver um relacionamento com Ele. Às vezes as pessoas falam assim, Fran, ora por mim a respeito disso. Isso, oro sim, mas vamos juntas, mergulha no Senhor. Por quê? Por que eu sempre falo isso, gente? Porque a gente recalcula, a gente precisa recalcular o tempo todo. Às vezes a gente age muito, né? Emoção, a gente age muito na empolgação e a gente esquece, né? A gente precisa toda hora voltar a nossa atenção para Jesus. É verdade. Amém. Eu passei esse período assim, frágil, sabe? A gente fica tão frágil, tão impotente que você não consegue nem orar, sabe? Mas Deus é mais. Deus é mais na minha vida e Ele me levantou. Aleluia. Sem poder ajoelhar, ajoelhei, orei, clamei Ele e Ele me sustentou. Aleluia. Vamos orar, meninas. Deus tem que sustentado. Olha para Ele, mergulha na palavra, lê sem vontade a Bíblia, ora sem vontade, sabe? Escuta louvor sem vontade, sabe? Se encha da presença dEle sem vontade mesmo. E ali Ele vai inundando, não espera ter vontade, né? Para fazer. Amém? Passa sem vontade, ora sem vontade, se deleite na presença sem vontade. Em nome de Jesus, não se distraia. Amém? Amém. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Pai, é o Senhor que nos despertou, é o Senhor, o Pai que está aqui conosco. Obrigado por essa palavra tão pontual. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nós não vamos ser perfeitas, nunca. Mas o Senhor é um Deus perfeito, um Deus perdoador, um Deus justo, um Deus fiel. Que nós venhamos te buscar em primeiro lugar todos os dias da nossa vida, Pai, crendo que o Senhor está agindo e agindo o Senhor ninguém vai impedir. Pai, maior é o Senhor que está em nós do que quem está no mundo. Pai, continue nos direcionando, Pai, a fazer o que precisa ser feito. Que nós venhamos, Pai, escolher as mesas que vamos sentar. Que nós venhamos escolher, Pai, nós venhamos sempre nos perguntar isso exalta, glorifica o teu nome ou vai exaltar e glorificar a nós mesmos. Isso, Pai, é da tua vontade? Isso vai nos aproximar do nosso propósito, do destino, aquilo que o Senhor deseja para nós ou vai nos distrair, nos afastar, nos cansar, nos absorver? Então, Senhor, em nome de Jesus, faça conosco, Pai. Cumpra o teu querer em nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por mais um dia de despertar. Obrigada por mais um dia, Pai, o Senhor, ao Pai, nos alinhar. Obrigada por mais um dia, Pai, o Senhor nos mostrar que o Senhor é quem está no controle. É o Senhor, ao Pai, que está ao Pai à frente, abrindo caminho, quebrando todas as correntes. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada por podermos respirar. Obrigada, Pai, por podermos desfrutar desse dia de hoje. Fica conosco, Pai. Viva esse dia conosco, Deus. Não nos deixe distrair. Senhor, em nome de Jesus, arranca tudo que não presta, Pai. Tudo que tem tentado nos afastar de ti, Senhor, em nome de Jesus, que cai para o terra agora e que nós venhamos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade em nome de Jesus. E que essa graça, Pai, que essa paz, ela permaneça sobre a vida dessas mulheres, sobre as suas famílias em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu abenço vocês em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém. Amém. Beijo, beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Para a senhora.